Como se chama, garoto? Hugo. Hugo Cabret. Uma lembrança do passado. Quem fez ele? Diria que foi um mágico. Eu nunca tinha visto um tão complicado. Podemos consertar? Claro que podemos. Uma ligação misteriosa. Ei! Onde conseguiu isso? Preciso dela para consertar uma coisa. Que maravilha. Um segredo. O que é isso? Acho que é uma mensagem do meu pai. Por que a minha chave encaixaria na máquina do seu pai? Para ele encontrar o caminho de casa. Este lugar é traiçoeiro. Vocês entenderam? Cuidado. Podemos nos meter em apuros. Por isso que é uma aventura. Você tentou esquecer o passado por tanto tempo. Talvez seja a hora de tentar se lembrar. A história ainda não acabou. O premiado diretor, vencedor do Oscar, Martin Scorsese. Convida você para uma jornada incrível. Detenham essa criança. Aprendam-na! Era uma vez um garoto que conheceu chamado Hugo Cabret em sua busca para achar uma mensagem secreta. Preciso saber o que isso significa. E de como essa mensagem... Hugo! O levou para casa. A invenção de Hugo Cabret Down de Cuba Outro